olá seja muito bem vindo aqui ao canal artrite hematóide muito além das juntas como que está sendo esse o começo de semana espero que esteja super bem que você tem uma ótima semana aí e hoje o vídeo é falando sobre o cloreto de magnésio se você tem dúvidas e quer saber a respeito dos benefícios do cloreto de magnésio para sua saúde te convido para assistir o vídeo até o final não esquecemos de deixar o seu like se você gostar do vídeo de se inscrever se você não é inscrito a deixa seu comentário se você sabe mais a respeito do cloreto de magnésio compartilhe com a gente essas informações então vamos lá assistir o vídeo a respeito do cloreto de magnésio e seus benefícios para a saúde bora lá pro vídeo hoje vamos falar sobre o cloreto de magnésio e seus benefícios lembrando que o uso do medicamento deve ser indicado e orientado por um médico e a duração do uso varia de acordo com a necessidade do paciente do organismo o cloreto de magnésio é um medicamento em pó ou em cápsula que possui uma ação laxante sendo útil para quadros de prisão de ventre além de ser útil em momentos que a reposição do mineral seja necessário como quando a alimentação por si não consegue aí sanar a necessidade do organismo além disso o cloreto de magnésio pode ser o suplemento indicado para pessoas com carência de substância no organismo ele pode ser consumido em formato em pó ou em cápsula o magnésio é um mineral essencial para um bom funcionamento do organismo para a saúde do corpo e da mente quando o composto está em falta são vários os prejuízos cãibra que é um composto que atua no processo de contração muscular sendo estocado no tecido se as reservas desse mineral ficam escassas aparece espasmos dolorosos involuntários porque os músculos perdem essa capacidade de relaxar as convulsões que a falta do mineral no organismo faz com que os nervos percam controle sobre a atividade muscular podendo gerar convulsões formigamento o magnésio também atua relaxando as artérias desse modo quando a quantidade necessária não é suprida a pressão nos nervos aumenta e causa aí o famoso formigamento e dormência gripe sem o mineral as defesas do corpo não ficam estabilizadas deixando a pessoa mais sucessiva a gripes e outras doenças que causam a perda de apetite enjoo cansaço e fadiga mudanças de humor essencial para a liberação da serotonina que a falta de magnésio no organismo pode causar a hiperatividade insônia ansiedade nervosismo e irritabilidade problemas cardíacos como veremos é o magnésio é importante para evitar doenças como derrame e outras complicações cardiovasculares quando o organismo ele não possui essa quantidade necessária do mineral ocorre aí as contrações contínuas nas artérias coronárias assim acaba diminuindo a quantidade de oxigênio disponível para o coração bem como elevando a pressão arterial e exigindo mais esforços do coração mas quais os benefícios do cloreto de magnésio para a saúde ele é um alternativo para pessoa que apresenta dificuldades em suprir as necessidades desse mineral apenas através da alimentação ele é essencial para a manutenção do cálcio ósseo e da densidade de óssea além de atuar e não foi o fortalecimento do sistema imunológico na prevenção de doenças cardíacas no aumento da bis disponibilidade de nutrientes como a vitamina d além disso o cloreto de magnésio ele vai auxiliar na contração muscular na hipertrofia e combate as câmeras como eu já havia dito ele vai combater a inflamação vai controlar a pressão sanguínea é uma ação antioxidante aumenta aí a disponibilidade da vitamina d fortalece o sistema imunológico aumenta a absorção intestinal previne doenças cardiovasculares e atua na produção de energia e reduz também o estresse oxidativo e inflamatório contudo somente o médico ele pode orientar a dosagem ideal a duração do uso e bem como também a suplementação que é necessária ou não mas qual é o objetivo o cloreto do magnésio também ajuda a emagrecer sim porque o medicamento ele contribui para inibir o estresse oxidativo e inflamatório das células esses processos estão diretamente ligado à obesidade além disso ele vai ajudar a absorver melhor os minerais e as vitaminas assim acaba mantendo o organismo saciado e nutrido bom o cloreto de magnésio ele auxilia na contração muscular como já havia dito e na hipertrofia desse modo interferindo aí na disposição durante as atividades físicas e consequentemente na perda de caloria é importante lembrar também que ele pode auxiliar reduzir o estresse e ansiedade sendo benéfico para quem possui aí a compulsão alimentar contudo o cloreto de magnésio sozinho ele não é suficiente para garantir o emagrecimento o seu uso deve ser prescrito orientado por um profissional e sempre praticando atividade física tá é o cloreto de magnésio como que ele age no corpo ele atua tratando e prevenindo uma série de problemas no organismo o mineral atua alimentar aumentando as funções cerebrais como já havia dito né é ele acaba fazendo aí uma concentração correta no cérebro e melhora a memória de curto e longo prazo bem como melhora também o aprendizado ele vai combater infecções e o composto dele tem um efeito imune é que chama de imune estimulante combatendo as infecções vai fortalecer os ossos porque a deficiência de magnésio no corpo tá ligada a osteoporose no alívio dos estresse quanto maior o estresse mais magnésio será perdido pelo corpo assim o composto ele vai atuar protegendo os efeitos adversos desse estresse ele vai diminuir o risco de doenças cardiovasculares porque a dose correta do magnésio vai diminuir a pressão arterial bem como os riscos de derrame e doenças cardiovasculares além disso mineral ele vai continuar sendo estudado para o tratamento de prevenção de diversos outros problemas contudo apesar de não é de não necessitar de receita médica o ideal é consultar um médico ou nutricionista para poder avaliar sua saúde a sua necessidade ou não do mineral bem como a dosagem ea duração do tratamento tá bom espero muito que vocês tenham gostado quer mais dicas quer saber mais deixe aqui nos comentários e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas e aí pessoal espero que vocês tenham gostado aí é falando sobre os benefícios do cloreto de magnésio lembrando que sempre é bom a gente tá utilizando você falar com seu médico a respeito da gente cada organismo reage de um jeito cada pessoa reage de um jeito tá é muito importante você passar isso para o seu médico tá e como é que vocês estão espero que vocês estejam super bem que vocês tenham uma semana maravilhosa deixa aqui embaixo gente é a opinião de vocês a respeito do cloreto de magnésio tem mais informações compartilhe com a gente é muito importante os comentários aqui no canal lembrando que outras pessoas podem ver também né acabam vendo e tirando as dúvidas também não só nos vídeos aqui do canal mas também nos comentários o like gente muito like ajuda muito aí o canal e você se inscrever se você não inscrito se inscreva e ative o sininho e ativem todas as notificações assim você vai receber as lives do canal nos domingos e os vídeos aqui gravados de segunda a sexta-feira às 8 da noite tá bom gente quero mandar um beijo para silvânia era hoje um beijo silvânia era hoje que ela tá falando que ela gosta muito do canal e tá aprendendo muito com o canal fico muito feliz silvânia beijo pra você que deus te abençoe tá meu amor muito obrigado por você tá comentando tá é muito importante comentário gente muito importante mesmo quero mandar um beijo pra sueli henrique que ela tá comentando aqui que ela tem sentido muitas dores no pescoço quando ela faz esforços e esforços repetitivos e é muito ruim beijo sueli henrique a foco na cidade ela não tem rematologista pelo sul gente que absurdo que absurdo um beijo pra maria estela beijo maria estela pra você meu amor a maria parecida silva que ela falou que ela está em crise da artrite hematóide tá tendo muita dor também no pescoço um beijo melhora e maria parecida silva também melhoras e beijo pra você deixa eu ver mais aqui a maria do socorro lima que ela falou que ela tem dor no pescoço relacionado a artrite hematóide beijo maria do socorro lima gente é em relação aí ao cloreto de magnésio eu separei também algumas perguntinhas para responder tá além do vídeo aí que informa bastante tira dúvidas tá é deixa eu ver aqui pra que serve o cloreto de magnésio né como como já havia dito no vídeo ele é um suprimento mineral que ele auxilia na função cardíaca contração muscular e ativação eximática que pode ser facilmente ingerido em cápsula tá é quais os benefícios dele para a saúde também foi dito no vídeo ele ajudou no tratamento do diabetes é a insulina hormônio responsável por colocar a glicose para dentro das células é a precisa do magnésio para ser produzido e também para ajudar na metabolização do açúcar na tpm nas cólicas menstruais na redução da crise de arma melhora de chaqueca problema de contração muscular nos atletas também é muito bom o cloreto de magnésio é qual o melhor horário para tomar o cloreto de magnésio ele deve ser consumido preferencialmente antes das principais refeições na quantidade de duas cápsulas ao dia ingerido com água os suplementos é viram parte do dia a dia e principalmente na cota da dificuldade é alcançadas nos níveis adequados dessas vitaminas e minerais tá é muito importante também falar com o seu médico tá é o que causa falta de magnésio no organismo é a falta de magnésio no organismo ele causa resistência à falta de insulina que pode acabar tendo aí o ganho de peso até mesmo o desenvolvimento do diabetes pode indicar a falta de magnésio sintomas como fraqueza muscular apatia fadiga insônia constipação taquicardia câimbras e formigamento lembrando gente que que esses sintomas não é só por causa do cloreto de magnésio por favor tá é uma última pergunta aqui para finalizar o vídeo ficar tão chato o que faz perder o magnésio no organismo o estresse faz a gente perder o magnésio ou cloreto de magnésio através da urina constante urinar várias vezes aí acaba perdendo um pouco do cloreto de magnésio essa deficiência do bem pode ser causada pelo excesso de álcool pessoas que bebem muito cafeína e açúcar as pessoas mais idosas também estão predispostos já que a deficiência e magnésio aumenta com o tempo de vida tá gente então só para complementar aí o vídeo né tá só para dar uma complementada aí no vídeo a para finalizar aí tá gente gente eu dou uma ajeitada não é que eu sempre me ajeitando meus cabelos aqui gente obrigada aí mais uma vez tá por vocês estarem fazendo parte aqui do canal sempre compartilhando sempre aí a gente eu tô com a mão limpa tá pelo amor de deus sempre aí compartilhando os vídeos comentando é muito importante muito obrigado por vocês estarem se inscrevendo já tem 11 mil e oitocentos inscritos no canal vamos para os 12 mil né vamos chegar nos 12 mil vamos 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 sim o canal crescendo muitas outras pessoas vão estar conhecendo o canal vão estar se informando porque não é fácil ver com dor e desinformado né eu volto amanhã com mais um vídeo uma boa segunda-feira para vocês com muita saúde menos dor deixa aqui nos comentários vídeo que vocês querem ver aqui no canal lembrando que aqui na na comunidade do youtube já tem lá a enquete para você para você escolher qual é o tema da próxima live do domingo tá bom gente aqui embaixo tem as redes sociais do artrite como sempre o whatsapp o grupo do whatsapp tem um instagram facebook com o grupo ea página o twitter e tem um link para você se inscrever e outras coisas mas que você queira ver tá um beijo no coração de vocês e eu volto amanhã com mais um vídeo deixa aqui nos comentários que você sabe mais sobre cloreto de magnésio compartilha com a gente você tá tomando quais for dos benefícios para você tchau gente a gente se vê amanhã beijo até amanhã